A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano pra ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, não? Beijo, Maria! Boa e corna, a gente derruba pelo chifre, hein? Ana Lisbela, a senhora, pra mim, é a bandeira brasileira. Uma bandeira bem grande. E Leleu Antônio da Anunciação é um masto pra senhora. A CIDADE NO BRASIL O Zeraújo morreu. Morreu, tão ouvindo? Bando de corno, cabalha de freio. Os anos de humilhação se acabaram. Agora eu vou engolir o mundo com cachaça. Meu nome é Ojuara. Ojuara! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Eles abriram um buraco Bem na parte que as câmeras vão perto O senhor nem desconfiou Que o banco central estava sendo assaltado É só tudo escorado Até ar-condicionado Isso aqui não é coisa de amador, não Os caras estão procurando pista em São Paulo Até hoje Andamos juntos Mas quem é essa gente? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Vai fazer frio essa noite. Tchau. 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 Tchau.